Fala comigo, Brasil! Tudo bem com vocês, meu povo? Eu espero que esteja tudo joinha. Comigo, graças a Deus, está a benção pura, sem mistura. Para você que não me conhece, talvez seja a primeira vez que esteja passando por aqui, eu sou o Arley, mais conhecido como Tio Arley, aqui do canal Lacinhos da Teté. Seja bem-vindo, bem-vinda e bem-vindos aqui no meu cantinho. Se por acaso você ainda não for inscrito no canal, já se inscreve aí e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade que o Tio Arley posta aqui para vocês. Nesse cantinho do lado esquerdo, eu vou deixar aqui os meus dois Instagrams, que são, né, Tio Arley? Arroba Lacinhos da Teté, o Arley e arroba Cantor, o Arley Ferreira, tá bom, minha gente? Corre lá, segue, curte, comenta, compartilha e dá aquela engajada show de bola. Qual é o passo a passo e a dica de hoje, Tio Arley? Olha essa lindeza de tiara que o Tio Arley veio trazer para vocês aqui hoje, tá, minha gente? Gente, laço cruzado com essa lindeza de fita de crinol, aplique de acrílico e os pompons de tecido, né? Pompom de malha. Olha só essa da Frozen, minha gente, que espetáculo que ficou. Já me conta aqui nos comentários qual foi a que você mais gostou. Essa acho que é a Bela, né? Tio Arley não entende muito dessas coisas. Esses dois apliques, todo esse material aqui é da tacadista real, atenção. Porém, o aplique que eu vou usar aqui, minha gente, ele já não é da realta, eu já tenho ele guardado aqui, nem lembro de onde é esse aplique. Eu não me recordo, tá bom? Mas esse eu já tinha guardado, esse não tem lá na loja, certo? Esses aqui sim, beleza? Esse aqui também é o mesmo tamanho, tá, de 7 centímetros. Esse aqui é curvado, esses aqui não, mas não te impede de trabalhar e fazer uma tiara linda dessa. Trabalhe com o material que você tem em casa. Dá para fazer com aplique de biscuit também, certo? A minha tiara já trouxe ela encapadinha para vocês, eu tenho vários vídeos. Opa, tem vida, tá, gente? Tem vida. Ainda tem vida aí, olha, bem encapadinha para vocês. Para fazer o lacinho cruzado, eu vou utilizar aqui o gabarito de 8 centímetros. Vou precisar da fita número 9, tá? Number 9. Olha, um pedaço com 37 centímetros, tá aqui. Da fita número 9 também, um pedaço com 19 centímetros. E eu estou utilizando essa fita linda de crinol, tá vendo? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Lá na loja vende a peça fechada assim. Essa é a transparente, tá, gente? Ela combina com qualquer cor de fita. Amo! Olha, um pedaço também com 19 centímetros, tá bom? Vou utilizar aqui o meu aplique, que eu disse para vocês que é opcional. Vocês podem trabalhar com o que vocês têm em casa. E vou precisar de 9 pompom de malha de 2 centímetros, tá? Esse aqui tem 2 centímetros. É isso. Vamos lá, então. O que eu vou começar fazendo? Vou começar a fazer o laço cruzado com a fita de 37 centímetros, olha. Vou sobrepor aqui no meu gabarito aonde vai passar aqui a costura. Eu deixo passando um pouquinho. Jogo aqui para o lado esquerdo. Subo com a fita reta assim. Tá vendo? Agora eu jogo para cá, olha. Vou sobrepor aqui em cima um pouquinho. Jogo para cá novamente e fecho aqui. Tá vendo? Assim. Eu gosto dele mais fechadinho, por isso que eu passo aqui por cima. Para me auxiliar, vou prender aqui com o bico de pato. Olha, bem prendidinho, tá? Agora eu venho com meus dois pedaços aqui, a fita de gorgurão e a de crinol. E eu vou colocar a de crinol por cima. Olha que detalhe, gente. Ela combina com qualquer cor de fita. Vou colocar aqui, ó. E vou selar unindo as pontas. Cuidado, tá? Que o crinol derrete bem facinho aqui. Então, muito cuidado na hora de selar. Olha, acerto de cá também. Deixo as pontas bem certinhas, tá bom? Aí vem, ó. Com o isqueiro, selo, unindo-as. Aqui agora, olha. Vou colocar a ponta com ponta. Como aqui eu não vou conseguir, acredito que eu não consigo aqui, ó. Marcar com o crinol. Vamos tentar com jeitinho pra não queimar a peça, ó. Tá vendo? Ó, marco o meio. Ó, ficou marcadinho. Aqui agora, o que que eu vou fazer? O gravatinha. Vou ultrapassar meio centímetro da marcação de cá. E vou ultrapassar meio centímetro de cá. Olha, tá vendo aqui? Foca, filho. Bem certinho, ó. Ok. Aqui, eu posso prender com o alfinete assim, ó. Só pra se vocês não ficarem saindo do lugar, tá bom? Ok. Agora, o que que eu vou fazer? Vou pegar essa parte aqui. E vou centralizar aqui, ó. No meio. Ao mesmo tanto que eu deixar de lá, eu deixo de cá. Apesar que a marcação já tá no centro, né? Pronto. Eu vou segurar com a mão assim mesmo. Vou firmar. Vamos fazer aqui um alinhavo com seis pontos. Olha, eu vou começar por cima. Um. Tá? Agora, eu subo já com dois, pegando todas as fitas aqui, ó. Dois. Ok. Agora, vamos lá. Três. São pontinhos largos, tá? Quarto ponto, ó. Pontinho bem mais larguinho. Agora, eu desço com o quinto ponto. Olha, pegando aqui. Mesma distância que eu peguei de lá, eu pego de cá, tá? Pegando todas as fitas. Agora, eu vou subir com o sexto. Seis. Posso tirar aqui esse alfinete. Aqui já tá tudo prendidinho. Tiro o biquinho de pato. Olha, gente. Que perfeição que fica. Aqui agora, olha, com jeitinho, eu vou puxar a minha fita pra franzir. Ajuda a peça a ser franzida aqui, tá? Até pro seu nózinho não passar ali. Aí, eu venho aqui, ó. Uma, duas. Vou arrematar de baixo pra cima. Minha linha tá pequena. Que eu trabalho na economia, né? E eu não quis colocar outra linha aqui enquanto essa não acabasse. Ó. Cortei aqui. Preste atenção, meu povo. Pra fazer esse acabamento aqui, olha como que ele fica lindão. Tá vendo? Pra fazer esse acabamento, eu vou pegar a minha fita número dois. Um pedacinho aí de aproximadamente quatro centímetros, tá? Aí, eu venho aqui na parte de baixo, olha, eu vou passar a minha cola quente só no meiozinho, tá? Venho aqui, ó, e centralizo essa fitinha assim. Aqui agora, olha, eu venho e faço um acabamento normal aqui. Deixa eu pegar a minha fita aqui. Deixa eu arremessar a bagunça com a fita número dois. Vamos fazer um acabamento centralizando aqui no meio do laço bem certinho, tá? Ó. Fazer esse acabamento. Duas voltinhas é o suficiente, tá, gente? Vou cortar aqui embaixo. Aí, eu venho com a cola quente. Opa! Boa, não. Finalizo. Ok. Ó, sela aqui, tá? Deixa o meu lacinho tá centralizadinho. A parte de baixo, que é essa parte menorzinha aqui, ó, tá vendo, ó? Gosto de deixar ela pra baixo, assim. Cheguei um pouquinho pra cá. Deixa eu dar uma ajeitadinha nele. Olha isso, gente, que fofura que ficou. Agora, eu venho aqui no meu arquinho, eu vou marcar, olha, oito centímetros. Eu vou contar aqui de baixo pra cima, oito. Vou pegar aqui uma caneta. Ó, venho com a minha caneta aqui, marco os oito centímetros, tá? Não, onde eu marquei oito centímetros, eu vou dar uma gota de cola, ó. Não precisa ser muita cola, tá bom? Você precisa tampar aqui, ó. Então, eu venho com o meu laço, olha, nessa posição e vou colocar assim. Tá vendo? Não precisa ser muita cola, porque ele vai firmar bem na parte de trás. Assim que ele firmar, a gente vai virar aqui. Olha o motivo que eu deixei essas fitinhas aqui, ó. Vamos fazer o acabamento pro laço não cair da tiara, olha. Aqui, de forma alguma, ele cai, tá vendo? Prendo pra cá. Olha, eu venho aqui com a outra parte, ó. E prendo pra cá. Assim. Super prático, né, gente? Olha, dá aquela seladinha bacaninha. Já vou logo colocar uma etiqueta aqui. A alma do negócio. Eu acho que eu não tô tendo lilás. Deixa eu te ver se tem lilás aqui. Eu acho que eu não tenho lilás. Não tem problema. Tenho, gente. Tenho sim. Olha isso, Brasil. A costanine tem várias cores disponíveis. Várias cores, gente. Muito linda. Olha essa lilás. Lá no Instagram, vocês procuram arroba costanine com dois i no final, tá? É aqui, ó. Pra dar aquele acabamento premium na nossa peça, olha. Pra tapar esse acabamento aqui e também ficar já com a nossa marca aqui, que é a alma do negócio, certo? Ok, olha. Tá vendo que perfeição? Olha isso, gente. Que lindo. Agora, eu vou pegar o meu aplique, tá? Olha que luxinho. Aqui, ó. Vou riscar. Esse aqui, como ele é curvado, ele vai aderir muito bem aqui, ó. O outro, o que que eu fiz? Se você não tiver um aplique curvado como esse aqui, você vai fazer o seguinte. Você vai dar a gotinha de cola sem passar a cola no meio, tá? Vem dar uma gotinha de cola de cá e uma de lá. Cola quente só pra firmar o aplique, tá bom? Olha aqui, eu venho, ó. Com a cola quente, faço isso. Que cola quente, gente? Com a M&M Bond, tá? Melhor do Brasil. Olha aqui, eu venho no meu arquinho, com jeitinho. E vou colar o meu aplique aqui, ó. Centralizando, tá vendo? Olha isso. Ok. Gente, essa cola é muito boa. Já tá praticamente grudada aqui. Olha que perfeição. O que que eu vou fazer agora? Eu vou colar aqui os meus pompões de dois centímetros. Olha, eu venho aqui, rente ao aplique, passa a colinha. Venho aqui, ó. A parte que tiver mais fechadinha, você deixa pra cima assim, tá? Ó, e se ele tiver passando esse aqui, você corta. Sempre vai ter. Se ele tiver muito abertinho, você vem com as gotinhas de cola assim, ó. Mínima, por dentro. Dá uma apertadinha assim, ó. Só pra unir, tá vendo? E deixa ele mais fechadinho um pouquinho. Isso é detalhe do pompom, tá? Vamos lá. O que que eu faço aqui? Continuo. Ok, ó. Ó. Cola aqui, tá? Ó, vem aqui. Faço cola aqui também. Ó. Faço esse processo aqui até chegar ali na pontinha, tá? Vamos lá. Ó, prontinho. Tô aqui finalizando, colando o último pompom. Tá vendo? Eu deixo esse espaço aqui, ó, pra não ficar pegando na orelhinha da criança. Vareia muito, tá, gente? Do tamanho do seu aplique. Aqui ficou aproximadamente, acho que uns cinco centímetros. Olha, quatro centímetros e meio, tá? Ficou aqui, ó. Quase cinco. Tá bom? E aqui tá prontinho a nossa tiara, minha gente. Olha que linda que ela fica. Imagina isso daqui na cabeça de uma criança, meu povo. Que perfeição que não fica. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Escreve aí no comentário qual foi a tiara que você mais gostou, tá? Então, eu tenho aqui Mirabel, tenho aqui a Bela. Olha que linda essa da Bela, vermelha. E tenho aqui da Frozen, tá? Um beijo no coração, até o próximo vídeo e tchau, obrigado, meu povo.